Existem vilões que são maravilhosos, cara. Toda vez que eles aparecem, eles roubam a cena. E ainda melhor ainda quando você descobre no final de um filme ou de uma série que esses vilões acabam se tornando heróis, não é mesmo? E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 vilões que se tornaram heróis. Fala, Geek! Beleza? Então, durante vários filmes e séries que a gente foi assistindo ao longo dos anos, a gente viu que tem vários vilões que são tão bons, cara, que eles acabam se tornando heróis conforme o desenrolar de toda uma trama e é até sensacional quando isso acontece. E aí nós vamos ver juntos aqui nesse vídeo, ou rever, né, 5 vilões que se tornaram heróis. E aí vai ser tudo misturado, tá? Não vai achando que eu vou falar só da Marvel, só da DC. Eu vou dar uma misturada aí, vou dar uma pincelada rápida. E aí você comenta depois aí embaixo o que você achou. Se você concordou com esses vilões, se você gosta deles, se tem alguns que você prefere e talvez não estejam aqui entre esses 5, porque se a gente for analisar, são vários, cara, são vários. E aí, dependendo dos comentários que vocês colocarem aí embaixo, posso trazer até uma parte 2. O que vocês acham? Então, antes de começar o vídeo, já mete aquele like, já deixa o seu comentário aí embaixo também pra me ajudar a ter mais ideias futuramente. E não esquece de se inscrever no canal. Se você não é inscrito ainda, chegou agora, vai lá. Se inscreve, meu amigo. Se inscreva, porque eu sempre vou estar trazendo alguma coisa referente a vilões, a heróis, a quadrinhos, ao cinema. Enfim, um feiticeiro escalate. A Wanda é, sem dúvida, uma personagem que todo mundo ama, né? Principalmente na era de Ultron. Você viu que ela apareceu como se fosse uma vilã. E aí ela foi melhorando conforme o tempo foi passando. Ela foi vendo os pontos de vista do Ultron. Que, na verdade, ela até queria ajudar a Terra. Ela queria se vingar do Stark. Ela tava lá brava com ele. Por causa de tudo que aconteceu com a família dela. E por causa que aquilo foi resultado das armas, das indústrias do Stark. Mas aí, conforme a gente foi vendo desenrolar de toda a trama e de outros filmes mais pra frente, a gente viu que ela se tornou aliada. E, com certeza, depois do final de WandaVision, a gente viu que ela é uma aliada poderosíssima. Só que, mesmo em WandaVision, você pode ver um pouco mais desse lado vilã dela, né? E até que, se a gente for parar pra pensar, no final de WandaVision, ficou até uma certa dúvida. Será que a Wanda vai continuar sendo uma heroína? Ou será que ela vai acabar desviando pelo outro lado do mal? Então, isso daí é uma coisa que a Marvel deixou um pouquinho na dúvida com a gente. Mas, uma coisa que a gente não pode negar é que ela, pelo menos no início, era uma vilã e que se tornou a heroína depois. Embora agora a gente não saiba exatamente qual vai ser o rumo da trama envolvendo ela daqui pra frente e no filme de Doutor Estranho 2, né? Harry Osborn. Então, Harry Osborn, com certeza, é um dos vilões que a gente ama, cara. Hoje, se você coloca o Homem-Aranha lá pra você assistir aquele clássico do Sondheim, você vai querer ver o Harry, a forma como ele ficou irritado com o que aconteceu com o pai dele, colocando a culpa no Homem-Aranha direto. Isso daí é uma coisa clássica que, com certeza, você já assistiu esse filme umas 500 vezes. Embora o terceiro filme tenha sido mais... mais ruinzinho, vamos dizer assim, ainda assim ele mostra que o Harry acabou se tornando um vilão pra tentar matar o Peter e no finalzinho ele acaba meio que se redimindo, né? Embora no final ele acaba até morrendo. Mas, enfim, eu nunca tenha gostado dele ter morrido. Eu odiei. Mas, T-800. Todo mundo ama O Exterminador do Futuro. É uma franquia muito boa, apesar do terceiro filme pra frente ter sido ladeira abaixo. Mas a gente tem que combinar que o primeiro e o segundo filme são incríveis. E, meu, se você assistiu o primeiro filme que nem eu, você sabe que aquele filme, ele te deixa louco. Que você fica achando, meu, o cara vai matar todo mundo, não vai sobrar ninguém. E aí você continua assistindo e aí continua aquela angústia do começo ao fim. O Arnold Schwarzenegger, a maioria dos filmes que ele faz, ele é sempre herói. Agora, nesse daí, como vilão, ele ficou sensacional. Ficou muito bom, cara. E aí, no segundo filme, a gente vê que o John Connor do Futuro trouxe o T-800 de volta à vida pra salvar o próprio John Connor criança. E a gente vê o lado herói desse vilão que no primeiro filme meteu medo em todo mundo. E no segundo, a gente já vê ele um pouco mais animado. O John tentando deixar ele um pouco mais humanizado, né? Entre aspas. Então, ele é um vilão que, meu, é sensacional ter visto ele voltar sendo herói. Se bem que, se a gente for parar pra analisar todos os outros filmes do Exterminador do Futuro, cara, acho que a maioria de vocês vai concordar comigo que deveria ter encerrado no segundo e ia ser um clássico até hoje. Severo Snape. Pô, agora eu vou ter que falar um pouquinho de Harry Potter, né? Porque Severo Snape é aquele cara que todo mundo já... No primeiro filme, você já olhava pra ele e pensava aquele cara ali não é coisa boa. Aquele cara ali é vilão, com certeza. Aquele cara ali, uma hora ele vai aprontar. E aí, você vê que durante todo o desenrolado de todos os filmes, ele se mostrava ser um vilão que, meu, vai ser o braço direito no Voldemort. Vai pintar um terror. E aí, ele, pra manter aquele disfarce que a gente veio descobrir só nos últimos filmes, que tudo aquilo dali era pra um pró maior, ele chega a matar até o Dumbledore. Então, meu, aquela cena foi chocante demais. E aí, no finalzinho, quando ele tá prestes a morrer, aí é que a gente tem a grande revelação. Então, muita gente que odiava aquele cara, no final acaba amando ele. É uma coisa maravilhosa, cara. Não tem nem como descrever a forma como Severo Snape foi trabalhado. Soldado Invernal. Lá no primeiro filme do Capitão América, a gente conhece o Steve, né? Que é de lei, o protagonista. A gente conhece o Buck e vê que ele é um aliado que gosta muito do Steve, que sempre tá ali do lado dele, ajudando ele. Mesmo quando ele era fraco, ele entrava nas brigas por ele. Ele era aquele amigo top, de verdade. E aí, no segundo filme, você vê que ele chega já como vilão, que ele teve uma lavagem cerebral, né? E aí, ele se torna um Soldado Invernal que, meu, ei! Eu vou falar pra vocês. De todos os filmes da Marvel, eu botaria Capitão América e o Soldado Invernal lá no top 3, cara. Porque aquele filme é incrível, cara. Aquele filme é bom do começo ao fim. E o Buck é alguém que ajuda demais aquele filme a se tornar ainda melhor, sabe? A gente foi vendo o desenvolvimento do personagem, desde o primeiro filme do Capitão América, que ele era um aliado. Aí, no segundo, ele se torna um vilão, porque tem a lavagem cerebral da Hydra. E aí, em Palcão e o Soldado Invernal, a gente vê que ele ainda tinha aquele ressentimento de remorso, mas que até o final ele acaba se redimindo bastante e voltando a se tornar o Buck, que ele era lá no primeiro filme. Então, o desenvolvimento do Buck foi uma coisa que, apesar de ter ficado muito secundário, na maioria das vezes, mas no final do Falcão e o Soldado Invernal ficou show. Tem tudo pra, mais pra frente, se tornar uma história da hora. E, às vezes, até, sei lá, fazer alguma coisa focando um pouco mais no Soldado Invernal, só que num lado bom agora, sem aquele ressentimento que ele teve durante a série. Agora ele tá livre, né? A gente quer ver mais desse Buck livre. Mas e você, Geek? Teve algum vilão aí que virou herói que você gosta pra caramba e que eu deveria ter falado, quem sabe? Comenta aí embaixo que é pra eu saber. Que aí, dependendo do comentário de vocês, eu posso até trazer uma parte 2 desse vídeo. E, pessoal, você que ficou até aqui, muito, muito obrigado de coração. Não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho pra ter todas as notificações, pra saber mais sobre todo esse mundo geek que é enorme, cara. E aí, sempre quando sair um vídeo novo, você pode até mesmo dar um pulinho lá no meu Instagram, que é o arroba GeekTicket. Eu sempre deixo aí nos vídeos aí embaixo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo também, que é pra você ir direto pra minha página no Instagram. Lá eu posto várias coisas, várias notícias que vão saindo, interajo um pouco mais com vocês. E aí, eu tenho até ajuda lá mesmo, pra poder trazer até outros vídeos aqui pro canal futuramente. Beleza? Valeu, geek! Muito obrigado e até a próxima!